E aí galera, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês a mochila que eu comprei da Adidas Que eu comprei no site da Netshoes Que é a mesma coisa que a Zatine Claro que tem sites separados, mas eu acho que é a mesma loja, parece Ou tem parceria com a Netshoes Bom, ela é preta Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Primeira coisa que vem Da mochila É A nota fiscal e tal Tudo certinho Ela vem dentro desse saquinho Ó Adidas Ela tem dois repartimentos Um pequeno aqui Tá aqui o requinho E o grande Vou dar uma pausa aqui pra abrir pra vocês verem Pronto Abrir Tá escuro se você não conseguir ver Aqui tem um repartimento Pro Pro Um note Aqui dentro E espaço pros cadernos E aqui pra colocar dinheiro, telefone Que coisa Que coisa Ela em corinho embaixo Que coisa é Ela em corinho embaixo Original Ela é original Então é isso Tchau.